...por até a presença de Jesus Cristo, para que ele rogasse, que curasse o seu cérebro. E chegando a ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, rogaram-lhe muito, não foi pouco não, queridos. Já imagina os anciãos de Jesus de Deus rogando muito, e não é pouco não. Muitas vezes as pessoas acham que é um pouco, que é um pouco se contentando com pouco, achando que com pouco vai receber alguma coisa, enquanto esses não estavam aqui, né, clamando muito, não era pouco não, clamando muito. Os anciãos clamavam muito para que ele concedesse ali um milagre ao cérebro do centurião, clamavam, clamavam muito aquilo, rogando-lhe que viesse para o seu cérebro. E chegando a ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga, ele reconhecia que aquele centurião era uma pessoa de bem. Ele tinha ajudado a nação, construía a sinagoga, era uma pessoa biquista pela população. Então chamava a atenção o comportamento daquele centurião, queridos. E foi Jesus com eles, com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, os amigos. Dizendo, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entes debaixo do meu telhado. E veja que mais uma vez, o centurião enviou ali seus amigos. Enviou ali os anciões, para rogar ao Senhor que curasse o seu cérebro. Mais uma vez, ele envia ali os amigos, para que rogasse também pelo seu cérebro, que estava ali também, naquela situação, naquela enfermidade. Não foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, os amigos. Dizendo, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entes debaixo do meu telhado. Não sou digno de que entes debaixo do meu telhado. Veja, queridos, que humildade, né, daquele centurião. E declarar assim, ó, Senhor, não sou digno, digno de que tu entes no meu telhado. No meu telhado, não chega a dizer, confessar isso, queridos. E por isso, nem ainda me julguei digno de terem contigo. Dizem, porém, uma palavra em meu criado, Sarará. Quando chegava a dizer, não me acho digno de terem contigo, Jesus Cristo. Chegou a dizer isso, confessando na humildade, queridos. Quando alguém confessa na humildade ao Senhor, os milagres, né, o Senhor dispensa nas suas vidas. Como aconteceu na vida desse telhoso, desse centurião. E na vida do telhoso também, quando alguém dispensa ali, né, a sua humildade ali, dentro de Jesus Cristo. Reconhecendo que Jesus Cristo é o Salvador. Ele salva, Ele cria, Ele liberta. Então, Ele reconhecendo isso na vida, além dele, não só do telhoso, mas também do centurião. Nós podemos ver ali, um milagre acontecer. Acontecer na vida ali daquele servo, do centurião, aconteceu milagre. Ficaram ali, como diz a palavra de Deus. Por isso, nem ainda me julguei digno de terem contigo. Dizem, porém, a palavra do meu criado, porém, também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a esse, vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele faz. E o Senhor está confessando, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. E eu mando, ele faz. Do mesmo jeito, o Senhor fez. Se eu disser a palavra, o meu servo vai ser curado. Veja que fé, queridos. Que fé, está maravilhosa. Se apenas uma palavra, não é que o Senhor Jesus Cristo dissesse ali, naquela hora o seu servo, o servo do centurião seria curado. E não é assim que acontece também em nossas vidas, queridos. Quando nós cremos na palavra de Deus, o milagre acontece. Quando menos esperamos, se não instantaneamente, mais progressivamente o milagre acontece. E ficamos admirados, como é que pode Deus operar um milagre desse na minha vida? E quantos têm que confessar daqui na terra? Se não é que a nossa vida, às vezes na vida dos nossos familiares, quem estava ali no leite de dor, às vezes uma infamidade incurável pela medicina. E muitas vezes as pessoas confiam, não é, na medicina. Quando o Senhor, Ele nos chama a atenção, que nós temos que buscar o primeiro milagre de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas, eles seriam que a sentada, mas às vezes, o nosso coração ainda para aquela dúvida, o nosso coração, que Deus pode operar um milagre, muitas vezes nós buscamos, recorremos na medicina, primeiramente na medicina, depois que não tem mais jeito, lá vai a pessoa recorrer a Deus. Não é assim? Depois de muito tempo, as pessoas vão estar ali, no fim já, não tem mais jeito, os médicos já não poderam fazer mais nada, aí a pessoa vai recorrer a Deus. Não é assim que acontece? Muitas vezes, as pessoas chegam a dizer, ai meu Deus, no final da sua vida, já chegando na hora da sua morte, ai meu Deus, alguns confessam isso, não é? Mas quando nós teríamos que buscar para Deus, primeiramente a Deus, confiarmos em Deus, que Ele realmente, Ele opera um milagre em nossas vidas, se nós queremos, que Deus opera um milagre, de salvação, de cura, de libertação, isso tudo acontece em nossas vidas, nós temos que ter, meus queridos. Não podemos viver aqui, colchando dois pensamentos, ah, eu acho que não. Eu acho que Deus não pode fazer esse milagre. E fica pensando, entre dois pensamentos, colchando. E fica na dúvida, no seu coração, e Deus quer fazer um milagre, e a pessoa duvida. Como é que Deus, queridos, recorrendo a nossa fé, que Ele prova a nossa fé, para ver se nós realmente confiamos nele. E quando Ele olha até um milagre, recua-se, não instantaneamente, mas progressivamente, mais na frente, se nós confiarmos, o Senhor vê a nossa confiança, e quando Ele sabe que nós confiamos nele, temos uma fé nele, ao ponto de Ele dizer, a esse centurião aqui, nunca havia uma fé dessa aqui, nesse lugar, nunca havia uma fé, de uma pessoa dessa, e à distância ser curado, àquele servo do centurião, ser curado à distância, nunca havia uma fé dessa, desse tamanho aqui. Então, nós também podemos, queridos, termos essa fé do centurião, aquele homem, apesar de ser um conundante ali, de uns quadrinhos ali, um batalhão de soldados, mas confiava, cria que Deus poderia fazer um milagre, na sua vida, do seu servo, ele cria, queridos, ao ponto de eles pedirem ali, um milagre à distância, não presencialmente, mas à distância, e Deus assim, permitiu, Jesus assim, permitiu que aquele milagre acontecesse, porque nunca havia uma fé, tão grande dessa aqui, na via desse centurião, nunca havia uma fé dessa, ele chegar e dizer, só basta uma palavra, se tu disseres uma palavra, meu servo vai ser curado, só basta uma palavra, e aquele servo foi curado, só bastou uma palavra, e assim também acontece, muitas vezes em nossas vidas, só basta uma palavra, e nós somos curados, de uma enfermidade, mais uma vez, nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele, é um milagre aqui, neste local aqui, não é fácil, mas, nós temos que Deus pode quebrar, todas as barreiras, de nossas vidas, para nós, nos aproximarmos do Senhor, recebemos o milagre de Deus, em nossas vidas, de salvação, de libertação, quebrar todas as barreiras, o Senhor está aqui, com o Senhor Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos convence do pecado, da justiça e dos juízes, Ele está aqui neste local, não podemos ver Ele fisicamente, mas nós podemos sentir, a sua presença aqui neste local, logo a seja dada o nome do Senhor, transforma o mais rico do pecador, se fumava, não fuma mais, ou chegava a fumar duas cartas de cigarro, por dia, queridos, não era brincadeira não, a minha saúde já estava, em depreciação, só estava esperando o dia da morte, porque minhas taxas, já estavam altíssimas, o médico chegou ali, a confessar, olha, do jeito que você está, meu filho, a qualquer momento, você pode bater as botas, porque com o vício, com o vício, acontece isso, ele começa a aumentar as nossas taxas, de colesterol, de triglicerídeos, só basta começar a entrar pelo caminho, o caminho do vício, da bebida, do cigarro, e começam as suas taxas, deteriorarem, quando ele vai ao médico, chega ali o médico, a confessar, olha, você tem que fazer regime, tem que fazer isso, aquilo, mas a pessoa está no vício, não é, e cada vez mais agrada a sua saúde, e termina ele ali morrendo, como acontece, não é assim que acontece, muitas vezes, as pessoas morrem, por causa do vício, do cigarro, da bebida, não é assim que acontece no Brasil, e no mundo inteiro, o sistema de saúde, de saúde, já sabe o gasto que tem, onde as pessoas entram por esse caminho, do vício, do cigarro, da bebida, das drogas, o sistema de saúde, o médico de saúde, e já sabe, as consequências de tudo isso, tem feito campanha, tem, mas as pessoas parecem, queridos, que não tem dado ouvido, das campanhas que são feitas, inclusive, nos pacotos de cigarro, tem aquelas figuras ali, onde existem as pessoas, com câncer ali, para mostrar, que esse, esse vício, comete ali, provoca morte, e doença, e enfermidade, mas as pessoas, não estão nem aí, queridos, não estão preferindo ali, pecar, preferem as trevas, do que a luz, mas é assim, nós temos que falar, alertar a humanidade, que o caminho do Jesus Cristo, é o caminho sem vício, é o caminho sem cigarro, é o caminho sem bebida, não é, se nós entrarmos, pelo caminho da bebedice, o nosso fim, é a morte, não só através de uma doença, fisicamente, não é, a subosetática, mas também, espiritualmente, porque o Senhor, torre, que nós, bebemos aqui na terra, a bebedice, é um pecado, condenado por Deus, não só a bebida, e todos os vícios, quem escraviza o homem, aqui na terra, porque isso é uma escravidão, queridos, quando o homem, está no caminho, da bebedice, do vício, isso é uma escravidez, Satanás, quem escraviza, nossas vidas, para nós andarmos, nesse caminho, até chegarmos, a morte, porque, como diz a palavra, do Senhor, será do pecado, é a morte, mas o bom gatuto de Deus, é a salvação em Cristo, Jesus, não podemos brincar, Satanás está aí, o desejo dele é matar, roubar e destruir, ele quer acabar com as nossas vidas, e Jesus quer nos conceder vida, e vida com abundância, queridos, eu quero chegar aos 80 anos, 90 anos, quem sabe, eu chegar aos 90 anos, mas na bebida, no vício, não chega não, não chega não, é impossível você chegar aos 80, ou aos 90 anos, na bebida, no cigarro, não chega não, queridos, fatalmente, a pessoa vai muito cedo, geralmente vai com 70, no máximo 65 anos, por causa do vício, do cigarro, da bebida, não podemos andar, por esse caminho não, após, esse cérebro do centurião, ele foi curado, desse, desse mal, na sua vida, o centurião, clamava a Deus, por um milagre, um milagre aconteceu, glória seja dada, o nome do Senhor, em nossas vidas queridas, nós estamos aqui, para falarmos, da bênção do Senhor, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus, quando Deus faz um milagre, em nossa vida, nós podemos testemunhar, aqui na terra, Jesus falou comigo, assim, desse jeito, e ele sabe, conversar conosco, da forma, que lhe apraz, em nossas vidas, se é através dos sonhos, ele fala, se é através, pessoalmente, também, ele fala, como aconteceu, na vida daquele cidadão, ilâmico ali, na hora da sua morte, ali, no leite de dor, quando ele confessa, ali, que viu Jesus, diante dele, naquele leite, que estava chegando, na hora da sua morte, mas ele, ao vista, aquela pessoa, ali, naquele semblante, não conseguia ver o semblante, porque estava iluminado, naquele brilho ali, naquela pessoa, ali, diante dele, ele chegou a dizer, é Jesus, que está, diante de mim, eu fui curado desse mal, aquele cidadão, ilâmico, ali, se convertiu, em um gélio, porque, Jesus, curou, aquele mal, que os médicos, não davam mais esperança, para ele, não davam mais esperança, e ele está aí, querido, esse jovem, senhor, ele está aí, dando o testemunho, nos quatro cantos da terra, aquele milagre que recebeu, poderia estar, debaixo da terra, mas, porque Deus, queria ver, e testemunhar, que Deus, através do seu filho, amado, Jesus Cristo, nos concede, uma salvação, milagres, aqui na terra, e assim aconteceu, na vida, querido, do centurião, e assim aconteceu, também, na vida, ali, do cego, do centurião, do leitoso, também, aconteceu esse milagre, embora, seja, dada, ao nome do Senhor, nós estamos aqui, para orar, pelas suas vidas, nós estamos aqui, se quiser, oração, estamos aqui, querido, para orar, oração, senhora, nós estamos aqui, para orar, pelas suas vidas, se quiser, nós oramos, vamos, e assim, nós podemos, também, mas vamos, orar assim mesmo, e quando, nós oramos, para que Deus, assim, possa, abençoar, nossas vidas, não tem sido fácil, muitas vezes, nós estamos, enfrentando, lutas, ou às vezes, problemas em casas, ou às vezes, nós sofremos, nos angustiamos, aqui na terra, não é fácil, eu sei o que é isso, eu posso sentir, na pele, o que alguém, passar por um problema, é insoluvo, aqui na terra, e quando alguém, está passando por isso, sofre, às vezes, procura uma esperança, aqui na terra, vai para um lado, vai para o outro, e às vezes, a médica não dá mais esperança, a pessoa fica ali, angustiada, não tem mais gente, mas Deus, tem o poder, de transformar, de salvar, de curar, nossas vidas, aqui na terra, vamos orar ao Senhor, e pedir a Ele, esse milagre, aqui mais uma vez, nesse momento, estamos aqui, perseverando em oração, eu creio, que Deus quer fazer um milagre, através da oração, aqui neste lugar, nós vamos perseverar, em oração, até o final da pregação, glória seja dada, o nome do Senhor, o Senhor nosso Deus, nosso Pai, que mais uma vez, estamos, nos dirigindo a Deus, pedindo a Deus, pelo milagre, Senhor, de salvação, de cura, de libertação, não é fácil, meu Deus, hoje as vidas estão aí, sofrendo, amaguradas, angustiadas, sua esperança, aqui neste mundo, o mundo não dá esperança, muitas vezes, pessoas estão sofrendo, padecendo, mas a única esperança, Senhor, é a tua vida, Senhor, naquela conta do cavalo, morrendo por nós, Senhor, e vencendo a morte por nós, essa é a única esperança, que nós podemos receber, aqui neste mundo, vir pecador, é a esperança, da salvação da crua, e da libertação do Deus, faz essa milagre, aqui neste local, Senhor, para que as pessoas, possam ter também, uma experiência, Senhor, como aquele cidadão, também, islâmico, teve, uma experiência com Deus, no encontro além, ou através de uma revelação, ou através de um sonho, ou através da própria palavra, de Deus, que tem esse poder, de penetrar, até a divisão da arma, e do Espírito, Senhor, e nós queremos, que a tua palavra, tem poder, Senhor, de nós sentirmos, em nosso coração, a tua presença, meu Deus, bem real, bem vinda, meu Deus, faz esse milagre, nos corações, dos ouvintes, para que eles, possam, Senhor, ser alcançados, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, meu Deus, faz esse milagre, Senhor, e nós te pedimos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória seja dada, ao nome do Senhor, queridos, nós somos alegres, e felizes, por tudo, que o Senhor, tem nos conseguido, essa passagem, rique e preciosa, do centuriano, falamos também, do leproso também, que foi curado, daquela enfermidade, instantaneamente, e outros, outros dez, leprosos, foram progressivamente, curados, a caminho, a lei dos sacerdotes, e no caminho, eles foram curados, e Deus faz assim, o milagre, pode acontecer, instantaneamente, mas, progressivamente, só basta, nós cremos, nós cremos, Deus altera um milagre, tanto instantaneamente, como progressivamente, ele faz o milagre, de salvação, de cruz, de libertação, aqui, neste lugar, e nós estamos alegres, e felizes, por tudo, que o Senhor, ele tem nos conseguido, aqui, neste local, glória seja dada, ao nome do Senhor, mas Deus faz assim, queridos, na vida do Senhor, também, não foi diferente, não foi diferente, ele clamou a Deus, pelo seu servo, ali, para que ele operasse, o milagre, na vida do seu servo, e assim, Jesus atendeu, o seu clamou, o seu pedido, ele atendeu, o seu servo, foi curado, e glória seja dada, ao nome do Senhor, mais alguns, passagens, bíblicas, que falam, da esperança, que nós temos, um Deus, que ador, que enviou, o seu filho amado, Jesus Cristo, para nos conceder, a salvação, o seu turno, o seu turno, o seu turno, o ato capítulo 10, no versículo 1, versículo 2, versículo 22, mostrava ali também, um sábio de Deus, um sábio de Deus, eu tomava a Deus, ainda não tinha recebido, ainda, uma palavra, não tem salvação, mas, ele estava ali, não, o seu turno com o Nélio, ele estava ali, e, nesse momento, um dia, do teu encontro, com a palavra de Deus, foi a ele, concedido, através do apóstolo Pedro, e chegou na sua casa, não só ele foi, aceitou o Evangelho, mas também, a sua família também, aceitou o Evangelho, esperou, não, orava, é o homem de oração, é o homem de jejum, as pessoas observavam, na vida do centurião, Cornélio, essas qualidades, até o próprio Deus, contemplou, ao ponto dele, deixar ali, mandar os anjos ali, revelar, falar com o Cornélio, que enviasse, os seus empregados, para chamar ali, chamar Pedro, para que Pedro, pregasse o Evangelho, para ele, e a sua família, e assim, veja a misericórdia de Deus, na vida daquele homem, que era o homem, religioso, o homem que orava, o homem que jejuava, mas que naquela hora, quem estava ali, queridos, fazendo tudo isso, as pessoas, chegavam a reconhecer, na vida do Cornélio, olha, se Cornélio, é o homem, dessa qualidade, glória, seja dada, o Senhor, reconhecia, e envia os dois anjos, para que ali, falasse para Cornélio, que chamasse Pedro, chamou Pedro, Pedro, proclamou o Evangelho, ele falou das boas novas de salvação, ele aceitou a sua família, veja que milagres, é um reto, de bom testemunho, perante toda a nação de Israel, pedoso, temente a Deus, porque fazia muitas imolas ao povo, e de contínuo, orava a Deus, Deus lhe honrou, com a salvação de sua família também, está vendo o que diz, Deus honrou a Cornélio, porque ele era um homem, bom, caridoso, um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que temente a Deus, e fazia muitas imolas ao povo, e Deus contemplou tudo isso, e ele recebeu salvação, e a sua família também, uma palavra que nós podemos aqui, registrar aqui neste local, que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas veem, os pregadores nas praças, e muitas vezes não dão importância, mas veja a importância, de alguém pregar o Evangelho nas praças, as virtudes do cristianismo, quando praticada por uma pessoa, não só causa impacto a um grupo de pessoas, mas a uma nação toda, mesmo que nunca se conheça o nome desta pessoa, mas sabe-se que se ali, que ali se passou o homem de Deus, ou a mulher de Deus, veja como é maravilhoso, quem pega o Evangelho, mesmo que não seja conhecido por ninguém, a mensagem do Evangelho, ela causa impacto, não só em um grupo de pessoas, mas em toda a nação, em toda a nação, é impactada pela palavra de Deus, que são as virtudes do cristianismo, quando praticada por uma pessoa, por uma pessoa, só uma pessoa só, causa impacto a um grupo de pessoas, mas a uma nação toda, mesmo que nunca se conheça o nome desta pessoa, mas sabe-se que ali se passou o nome de Deus, a mulher de Deus, então as pessoas vão se lembrar, ali estava o irmão de um homem de Deus, pregando o Evangelho, ali estava a cena de Deus, pregando o Evangelho, vai ficar lembrado, vai ficar lembrado, se eu não me engano, há muitos anos atrás, aqui no Recife, se eu não me engano, ali perto daquela, do final, das tantas barretas, já chegando ali, naquela rua imperial, mais ou menos, há uns anos atrás, já aconteceu ali, um episódio, um episódio ali, é registrado em alguns, alguns livros antigos, na cidade, ninguém fala sobre isso, porque as pessoas querem apagar, do conhecimento, né, das pessoas, os fatos que aconteceram aqui, no Brasil, e no Recife, quando se pregava o Evangelho aqui, quando os irmãos pregavam o Evangelho ali, na rua imperial, já aconteceu há muitos anos atrás, com isso, ele estava ali pregando o Evangelho, mas as pessoas ali, começaram a se votar contra ele, não aconteceu isso, hoje nós, as pessoas são mais conscientizadas, de que o Evangelho tem que ser proclamado, apesar de nós sermos proibidos agora, de pegarmos o Evangelho, nas praças, como eu fui proibido agora, recentemente, ali na praça do Diário, estávamos ali pegando o Evangelho, quando o rapaz ali, da DICOR, pediu para que eu baixasse o som, ao ponto de que ninguém escutaria mais a pregação do Evangelho, ele queria isso, que eu diminuísse o som, para ninguém escutar mais a proclamação do Evangelho, mas se calasse, mas se calasse, só que Jesus Cristo, quando pegava o Evangelho, os discípulos pegavam, proclamavam o Evangelho, quando entravam ali em Jerusalém, as pessoas ali começaram a falar, manda eles se calarem, manda eles se calarem, os farinzeiros, com certeza ali, os sábios seus, pessoas ali, os sacerdotes, quem sabe, estavam ali reunidos, e Jesus estava entrando ali em Jerusalém, e mandava os discípulos se calarem, mas quando, Jesus vê aquelas pessoas falando isso, ele chega para eles, dizem, olha, se eles se calarem, até as pedras, camarão, eles não podem deixar de falar do Evangelho não, deixa ele falar aí, um bom e alto som, para que as pessoas possam ouvir falar do Jesus Cristo, mas, estamos enfrentando isso aqui no Recife, eu fui proibido ali na praça do dinheiro de Pernambuco, de pegar o Evangelho por lá de cor, eles querem que as pessoas diminuem o volume, do sotaque, ninguém escute, só o número de gatos pingados, que estiver bem pertinho do som, é que vai escutar, quem estiver distante, não escuta, como é que se vai pegar o Evangelho assim, desse jeito, meu Deus, que situação que é isso, uma pessoa de longe, não vai poder escutar, só aquele gato pingado, que estiver bem pertinho, é que vai poder ouvir, a pregação do Evangelho, mas isso é realidade, estamos enfrentando isso aqui no Recife, fui proibido, na praça do dinheiro de Pernambuco, de pegar o Evangelho, eu vou postar isso no Youtube, vai estar em rede social, e com certeza, as pessoas do mundo inteiro, vão ver isso, vão ver isso, essa declaração minha aqui, o que aconteceu ali na praça do dinheiro de Pernambuco, se eu insistir, se pegar o Evangelho, eles levariam o meu som, levariam o meu som, uma desculpa ali, de que o som estava alto, essa é a desculpa, ah, porque o som está alto, e você não pode, você tem que baixar o som, ao ponto de ninguém escutar mais, a pregação do Evangelho, é isso que eles querem queridos, infelizmente, isso é realidade, nós estamos enfrentando isso, em pleno século XXI, não querem que baixe o som, como é que você vai pegar o Evangelho agora, como é que alguém vai escutar, a proclamação do Evangelho, ninguém vai escutar mais queridos, vai se resumir, apenas aqueles irmãos, que ficam nas praças, sem som, sem nada, se esguelando aqui, para pregar o Evangelho, ninguém dá atenção, nem escuta, aqueles irmãos ficam ali, falando, falando sem sistema nenhum, do som, e ninguém escuta, a proclamação do Evangelho, alguns gatos pingados, escutam, e outros não dão importância, o mundo está caminhando para isso, e ninguém querer ouvir mais, falar do nome do Senhor Salvador, Jesus Cristo, é uma vergonha, mas é uma realidade, em todo o século XXI, queridos, nós Jesus, quando operava milagres, naquela época ali, ninguém despedia a se receber, não, todos recebiam milagres, de salvação do Eclor, de libertação, só quem não quisesse, como é o caso dos fariseus, dos sábios, que só faziam, dar sem mal de Jesus, falar mal de Jesus, mas todos aqueles, que chegavam ali, diante de Jesus, recebiam milagres, de salvação do Eclor, da libertação, todos receberam, todos, em Lucas capítulo 4, versículo 18, em o Espírito do Senhor, é sobre mim, porque me ungiu, para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar, os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade, aos cativos, e dar vista aos cegos, e impõe liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável, do Senhor, Jesus foi ungido, por essa missão, queridos, por essa missão, o Espírito do Senhor, é sobre mim, desde o que a palavra, de Deus, na pessoa, Deus é o Cristo, ele falando, revelando, que ele foi ungido, pelo Espírito do Senhor, para evangelizar, os pobres, enviou-me a curar, os quebrantados, de coração, e já imaginou, quantos corações, quebrantados, Jesus ali, colocou-lhe, os corações, quebrantados, quando alguém, está numa situação, dessa, um coração, quebrantado, não é, para ver as pessoas, já estão ali, já numa situação, difícil, o coração, quebrantado, significa isso, que alguém, está numa situação, de sofrimento, de dor, e a única solução, e a esperança, como Jesus diz aqui, é nele, no Senhor, para que aquele, quebrantamento do coração, possa ser ali, apaziguado, apaziguado, na sua vida, aquele sofrimento, aquela dor, que ele está passando, quebrantando, nosso coração, mas quando Jesus chega, ele cura, aquele quebrantamento, do nosso coração, e possa, renda em nossa vida, uma paz, uma alegria, uma felicidade, glória, seja dada, ao nome do Senhor, e por liberdade, aos oprimidos, e anunciar, o ono aceitável, do Senhor, e por liberdade, aos oprimidos, é uma opressão, é uma coisa terrível, quando alguém, está oponido, queridos, pelo pecado, pelo sofrimento, pela dor, tudo isso, causa, tristeza no nosso coração, angústia, quando alguém, está envolvido, no pecado, não me diga, que alguém, que pratica o pecado, é uma pessoa feliz, não, não, queridos, a pessoa, padece, sofre, é triste, angustiada, na sua alma, não tem uma alegria, no seu espírito, não, fica ali, amagurado, angustiado, não consegue, ser uma pessoa, não tem uma paz, verdadeira com Deus, não, porque, ele está mais voltado, para coletar as obras da carne, e se esquece, que a nossa vida, o nosso ser, é espiritual, nós não somos só, feitos de carne, não, mas nós temos, uma constituição espiritual, feita por Deus, ali na sua criação, ele fez, deu um sopro, em nossas vidas, nós somos feitos, almas viventes, aqui na terra, através do sopro de Deus, então, nós estamos aqui na terra, porque, não sei, não só o corpo, é nosso corpo, mas também a nossa alma, a nossa espécie também, tem vida, queridos, tem vida, não é, a nossa existência, aqui na terra, e isso é nós, motivo nós, nos alegarmos, março capítulo 16, versículo 15, estes sinais, seguirão aos que creio, em meu nome, eles constarão os demônios, e, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, ou se beverem água, alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum, e terão as mãos sobre os enfermos, e o curarão, glória seja dada, no nome do seu beijo, mais uma vez, Jesus Cristo fala, no livro de Marcos, veja ele falando, como é que aconteceria, com as nossas vidas, aqui na terra, e esses sinais, seguirão aos que creio, em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, falarão novas línguas, hoje, nós estamos vendo aí na mídia, as pessoas combatendo, quem recebe, esses dons espirituais, infelizmente, isso é realidade, mas eu chego aí na mídia, as pessoas até, na rádio, falando, queridos, que esses dons espirituais, não é do Deus, Deus batiza, com dons espirituais, independente da idade, seja velho, seja moço, amém, seja adolescente, Deus batiza, com dons espirituais, mas, nós estamos vendo aí, na mídia, as pessoas, combatendo agora, contra, não é, esses dons, profetizados, no livro de Joel, quando Joel, profetizava ali, que os jovens, teriam sonhos, não é, nós receberíamos, também sonhos, e hoje, Deus, tem revelado, através dos sonhos, em nossas vidas, muitos, que sonhos, eu tenho recebido aqui, da parte de Deus, quando alguns irmãos, têm clamado a Deus, às vezes, quando eu estava, no lugar afastado, desviado, dos caminhos do Senhor, eu pedia, clamava, a Deus, e aqueles irmãos, eles diziam para mim, eu vou orar por você, eu vou orar por você, para que você, volte aos caminhos do Senhor, eu ficava sonhando, para aquele irmão, mas irmão, se eu for orar por mim, vou orar por você, e depois, quando eu recebi, aquelas orações, no outro dia, eu estava sonhando, era cada sonho, lindo, maravilhoso, que eu recebi ali, através, da oração, do irmão, bem velhinho, bem velhinho, lá em Nova, lá em, em Prazeres, ali, é um irmão, bem velhinho ali, que congregava ali, na Assembleia de Deus, ali, veio, da vaquejada ali, mas aquele velhinho, dizia para mim, eu vou orar por você, quando eu recebi aquela oração, queridos, o outro Deus, estava sonhando, estava afastado, dos caminhos do Senhor, mas o Senhor, começava a revelar, os seus planos, dele, e minha vida, e quando começava a revelar, eu fui correndo aos baixos, a volta, voltasse para as as ruas, eu corri, eu corri, quando Deus, deu uma revelação para mim, já na última, já uma revelação que Ele me deu, através do Senhor, eu corri direto para os baixos, do Jesus Cristo, e Deus se revela, através do Senhor, por isso que o profeta Joel, estava só falando, de Deus se revelar, através do Senhor, dos espirituais, nas nossas vidas, para nós, assim, testemunharmos, que Deus, Ele não é um Deus distante não, mas é um Deus presente assim, pelo século XXI, nós podemos sentir a sua presença, através de sonhos, através de dons espirituais, através de línguas espirituais, que Deus concede, dons espirituais, a igreja do Senhor, não podemos combater, não, se tem alguém na mídia, e combater os dons espirituais, quando o Pentecostalismo, chegou aqui no Brasil, começou ali, no Belém do Pará, aqueles dois irmãos, Daniel Bebe, e Gunnar Wigle, chegou aqui no Brasil, não tinha, porque ele só tinha, o dinheiro da passagem, não tinha mais nada, mas eles vieram, pela graça de Deus, pelo amor, pelas almas, que estavam ali, naquele país revelado,